Oi gente, hoje eu vou gravar um vídeo cantando uma música do Paulinho Pacham, segundo o pessoal que trabalhava com ele, foi a última música, uma das últimas composições que ele gravou, aí um dos músicos deles é nosso vizinho, nosso amigo, e mandou a música, né, dizendo que foi mandado as últimas gravações, a música é linda, e com certeza as melodias, as letras vão continuar ecoando nos nossos ouvidos, sendo trilha sonora, né, de muitas pessoas, de muitas histórias, e ele vai continuar sendo uma estrela, e eu quero deixar aqui a minha homenagem, o meu carinho, desde o início do, da minha carreira, eu sempre cantei, volta, volta, vai, e muitas outras canções, e essa ela é muito linda, ela fala de gratidão, como se fosse realmente uma despedida, né, Deus que sabe de todas as coisas, e vamos continuar cantando, e expandindo essas letras, e essas melodias, do Paulinho Pacham, vamos lá pra música? Ele é assim Você, meu parceiro, amigo, de todas as horas Confesso, levarei comigo, quando eu for embora A nossa amizade, os momentos, todas as emoções Trabalho, amor e sentimento, são essas razões Pra gente viver, pra gente crescer, pra gente aprender Sempre a fazer, não importa o bem O importante é fazer o bem Quero te dizer Que foi um prazer, amigo, te conhecer E compartilhar, também pode contar Comigo quando precisar Não importa onde a vida nos levar Deus, amigo, vai Sempre nos acompanhar Nessa vida a gente só leva O que viveu Valeu Boa sorte, amigo Pra você e eu Paulinho, paixão Com o ladinho Com o ladinho Pra gente viver, pra gente crescer, pra gente aprender Sempre a fazer, não importa o bem O importante é fazer, não importa o bem Não importa o bem Essa vida a gente só leva O que viveu Valeu Valeu Boa sorte, amigo Pra você e eu Não importa o bem Não importa o bem O que viveu